Aqui fala o Raro Bruno mais com um vídeo de sobrevivência com o Bruno E hoje galera a gente vai começar tudo de novo Vocês viram que eu parei ali e ainda de novo Eu tava lá embaixo mas depois eu vim aqui E galera a gente vai minerar E lembra a gente não pode morrer a caraca quase Olha já chamou Arion Já chamou ferro E o problema galera que tomou ser carvão Carvão agora e agora e tome Agora vira e tome Aqui outro carvão Vamos ver A gente deu em 3 Aí galera Final 4 5 Ai galera Tô tudo perdido aqui Ai pronto Já achei ferro né E vou ter que voltar Vou ter que voltar E eu vou pegar minha fornada E tem um pouco de iluminação São e eu já to começando a pensar e fazer minha nossa casa Ai aqui é o ovelha galera A gente vai fazer uma Uma cama A gente vai salvar Vem o ovelhinha Ai ai você quer que eu marque de espada Então eu não queria fazer isso Olha Olha nossa Olha Olha E o buraco saiu Legal Consegui E galera Perdi o meu buraco Olha Olha O buraco O mar Seja ele Ah é Cadê 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 Ah A gente já faz alguma coisa E já to ficando com a perninha Vou comer essa cara E aí, galera, já tá ficando... E aí, já tava... E aí, galera... Vamos ligar... Aqui... Ai, ai, tô de chute... Agora a gente vai pegar a nossa... Cornaria... Linda, maravilhosa... Bota aqui o que a gente tem... Pronto... Cadê uma iluminação um pouco aqui, né? Ah, sério isso? Tem que botar mais coisa aqui, galera... Olha! Fiz carvão! Vai, vai, vai... Deu uma iluminação assim, ó... Muito, muito, muito... Ai, galera, tá muito difícil... Calma, eu vou fazer uma tocha que é melhor, né? Ah, cadê o negócio de... Ah, tá aqui... Galera, não liguem de jeito... Tá passando o negócio... Uhum... Não é pra ligar... Porque se ligar, vai se ferrar muito... Ah, eu gosto... Ai, ai... Ah, vai... Ah... Ah, vai... Ah, cara... Cadê meu pequenino? Tá... Então, bora que não tem um corpo aqui... Pegamos o ponto de usar e uns... Oito... Oito dá pra fazer uma... Nada... Tem a margem pra lá... Tem a galera... Que se jovem... Ih, melhor a gente fazer a nossa câmera... Fazer a nossa câmera... Fazer a nossa câmera... Não pode... Não liguei... Como eu disse... Ih, cara... Pesteu a tocha... Quero um... Que eu macho... Ele macho a mão... Não é mais... Aaron... Ferro, na verdade... Ai, galera... Já tanto faz... É mesmo que eu... Nossa... Doze... Já deve fazer uma casa de Aaron... Mentira... Eu só tenho quatro ferrinhos... E agora? Já tá de nós... Não tá de nós... Como não? Ah, não tá não... Não... Ah, mais... 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 Quatro... Tá... Tá pegando aqui... Aqui... Ai, Deus... Ai, Deus... Ai, Deus... Eu não vou fazer... Pega, 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 pega... Pega, pega, pega... Gente, já dá pra fazer Sei lá o que aqui Vamos lutar Deixa eu botar uma rocha pra cá Ih, já tem um esqueleto ali Não, Kuiper Ele vai me matar Ele vai me matar Ai, não foi meu pai Não foi meu pai Ah, meu Deus, ele tem armadura Eu só vou mais Ai, filho da mãe Tô com medo de ele me atacar, galera Vai, vai, vai Não, não, não Pode matar a gente, não pode Foge, galera, foge Um coração Um de vida, um de vida Ai, se ele me aceita aqui Viu, viu, galera, viu, viu, viu Viu, 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 viu Tá paleta, tá paleta Você tem que parar Vamos avoi Ai, ai Ai, ai Viu, vai Viu, vai Viu, vai Viu, vai Viu, vai Queira, queira Viu 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 ai to morrendo de fome galera vai recuperar a vida, não tinha mais ferro aqui não acho que aquilo acabou hein, deixa eu pegar uma tocha daqui deixa eu pegar uma tocha daqui, deixa eu pegar uma tocha daqui e botar um pouco pra cá vai, vou pegar uma tocha ali posto que vai ter mais galera nossa galera to ficando com muita fome ai tem coisa que eu vi nossa é melhor a gente sair daqui, acho que eu to perdido não, não eu vou pegar uma tocha ai, cara, eu vou pegar uma tocha ok ok ai, cara, eu vou pegar uma tocha ok ai, cara, eu vou pegar uma tocha aqui 13, 14 Peguei essas galinhas agora Vou apresentar uma galinha para mim Filho 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 Pelo menos tem que ficar até ficar de noite Se não ficar Casa pronta de noite E aí, começou a chover Ai, velho Ai, fiz um isqueiro sem querer Ah, mas acho que vai dar Tu vai querer Fiz um isqueiro A galera, quer saber? A gente vai terminando o vídeo por aqui E off, eu termino essa casa Então, falou e fui